Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, sou Paulo Leonel Franco. Hoje estou com você aqui no Cabeça Pra Cima, um programa que eu adoro fazer, adoro dirigir e adoro quando eu estou aqui desse lado, do seu lado, conversando sobre os assuntos que você gosta, sobre os assuntos que você pede pra gente falar, sobre os assuntos que são importantes pra sua vida, que podem ajudar a transformar a sua vida, transformar a sua mente, podem fazer você discutir, questionar aí com quem está do seu lado, na sua casa, na sua família. E se você está assistindo sozinho, você compartilha com a gente através do cabeça pra cima, arroba boasnovas.tv e no nosso site www.boasnovas.tv você vê de novo o que você gostou de assistir, você pede sugestões, você vê a nossa programação, ou seja, fica ligado, interagindo com a Boas Novas o tempo inteiro. É disso que a gente gosta, a gente faz a nossa programação, os nossos programas por sua causa. Então, muito bom ter você comigo agora pra mais um Cabeça Pra Cima. Há 30 anos atrás, o Brasil virou um país democrático. Em 1985, a gente elegeu o primeiro civil pra presidência da República depois de longos anos de ditadura militar. De lá pra cá, esse mesmo presidente eleito pelo voto direto sofreu um processo de impeachment. Nós vivemos algumas questões que pensávamos que poderiam abalar o nosso regime democrático. e isso não aconteceu, continuamos seguindo democraticamente neste regime e agora nos vemos novamente diante de questões que trazem à tona essa discussão. Vocês, claro, têm acompanhado aí a questão do impeachment, a questão da corrupção, a questão de tantas operações do Ministério Público e da Polícia Federal agindo no nosso país pra tentar resolver aquilo que nós temos que resolver. As questões políticas, as questões sociais, as questões econômicas. E é sobre isso que o Cabeça Pra Cima hoje vai conversar com você. Vamos falar sobre democracia. O que é, pra que serve, como funciona, como é que a gente pode viver dentro dela, se é o melhor regime, se não é, como é que a gente pode continuar levando adiante esse país tão bacana, tão bom, mas que sofre tanto. Então, daqui a pouquinho, tem um time especial pra conversar sobre isso. A gente começa com o informativo e volta já já pro debate. Há 30 anos, o Brasil deixava para trás uma sangrenta ditadura e inaugurava o maior período democrático que o país já teve. No dia 15 de março de 1985, tomava posse José Sarney, o primeiro presidente civil após 21 anos de governos militares. No ano seguinte, seria iniciado um processo constituinte que não acabou com as injustiças seculares do país, mas deu ao Brasil instrumentos para o resgate da cidadania. De lá pra cá, o país ganhou uma nova Constituição. Foi sete vezes às urnas para eleger presidente da República. Tirou um do poder e construiu o mais longo período de estabilidade democrática da sua história. A consultoria britânica Unidade de Inteligência Econômica produz um índice que classifica os países de acordo com a qualidade da sua democracia. O ranking coloca o Brasil na posição de número 44, como o país mais democrático entre 167 nações analisadas. Noruega, a mais democrática, e Coreia do Norte, a menos. Ocupam as pontas do ranking. Atualmente, os altos índices de rejeição do Congresso Nacional e dos partidos políticos mostram que ainda há um longo caminho a percorrer. Bom, eu quero fazer uma correção, porque eu me esqueci do Sarney. O Sarney foi o primeiro presidente civil em 1985. Eu já fui direto para o Collor. Eu já pulei o Sarney da minha vida, mas o Sarney está aí na história como o primeiro presidente com a morte do Tancredo. Seria o Tancredo Neves. Com a morte do Tancredo, o Sarney assumiu. E aí sim, depois nós tivemos as nossas primeiras eleições diretas e o Brasil elegeu o Fernando Collor de Mello como presidente e depois ele foi impeachment. Bom, para falar sobre democracia, eu tenho comigo Chico Otávio, que é jornalista, repórter do jornal O Globo, escritor e professor universitário. Chico, prazer ter você hoje aqui no Cabeça Pra Cima. Obrigado pelo convite. Muito bom poder conversar com alguém tão bacana sobre um assunto tão interessante. Legal, vamos nessa. Vamos nessa. Quem está comigo também é o Valdemar Figueiredo, professor de silêncio política na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tudo bem, Valdemar? Tudo bem. Privilégio estar aqui com vocês. Que bom, obrigado por ter vindo. Legal. E o Bernardo Santoro, advogado, mestre em Direito e Economia, professor universitário, consultor de políticas públicas e diretor executivo do Instituto Liberal. E aí, Bernardo, tranquilo? Tudo ótimo, sempre bom estar aqui de volta. Bom ter você também aqui com a gente pra falar desse tema tão interessante, né? E eu queria começar conversando com vocês sobre democracia, perguntando exatamente o que é democracia. Posso começar? Pode, deve, Chico. Eu acho que, pela minha experiência como repórter, né, uma pequena revolução está acontecendo numa cela de 12 metros quadrados em Bangu 8. é onde está hoje encarcerado um banqueiro, um dos banqueiros mais importantes, mais famosos do país. André Esteves, André Esteves. E comendo a mesma marmita de todos os presos. Será? Com certeza. Não tenho dúvida, escrevi sobre isso. É? Ele pode até ter tido algum privilégio no primeiro momento, mas mesmo assim, ainda que ele estivesse comendo algum tipo de prato especial de fora, está ali encarcerado, está dividindo a cela com outras cinco pessoas. Isso me faz ter uma visão otimista desse nosso processo, desse avançar lento e difícil da democracia no Brasil, né? A gente tem uma experiência democrática pequena ainda, você mesmo falou, 85, primeiro presidente eleito pelo voto indireto, e esse é um processo de construção. Você acha que essa cena representa a democracia? Eu acho que ela é um avanço significativo. Foram os outros, né? Era inimaginável. Empresários que a gente jamais imaginaria presos, estão presos. Sem dúvida. Marcelo Odebrecht, um senador que está preso. Eu não quero fazer juízo de valor se ele merece ou não estar preso. Não, 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 sim. Nem eu não estou fazendo juízo de valor, não. É que eu estou indo na mesma linha que você falou. Tem um banqueiro, tem um senador, tem um empresário, né? Nossa, eu acho que isso aí há algum tempo atrás era... Inimaginável. Inimaginável. Então, eu estou vendo esse processo com algum otimismo. Estamos avançando. Isso significa avanço da democracia. E você, Valdemar, o que você acha? Em termos mais formais, a deliberação popular, o povo que escolhe a maneira de viver, o povo que vai às ruas e que, portanto, não é o governo de um, não é o governo de alguns, mas é uma escolha que é uma escolha mais coletiva e, portanto, não é apenas a questão da punição, não é a questão de uma penalidade, mas é a escolha do bem viver. Então, em termos formais, isso é uma idealização historicamente muito difícil de ser vivido, de ser experimentado, de ser aplicado. ao longo da história é algo que se busca, é algo que se quer e é vivenciado de diversas formas, de diversas modalidades. Então, ao longo da história é algo que se busca e algo que se busca incensantemente e que, portanto, é um ideal. Legal. Fala aí, Bernardo, e você, cara? Eu vou continuar essa visão para aprofundar um pouquinho esses temas. Democracia, ele é um regime de governo, em contraposição a um regime mais ditatorial, mais centralizador, sem diversidade na escolha dos seus representantes, daqueles que efetivamente governam. A democracia, ele é um governo da maioria, isso é inclusive a ideia central, Aristóteles, inclusive, ele vai, por incrível que pareça, no livro clássico dele, vai dizer que democracia é ruim. Ele vai dizer que, na verdade, o que a gente chama hoje de democracia modernamente, ele chamaria de politéia no livro clássico dele. Mas vamos fingir que democracia é a politéia que Aristóteles falava. Imaginou e falou. Exatamente. A democracia moderna, como é visto, é bem distinta da democracia grega. A democracia grega é excludente, no sentido em que certas pessoas não podiam entrar no debate público, e especificamente a classe dos escravos. A democracia moderna é um pouco mais ampla. Ela trabalha com a ideia de governo da maioria, respeitando os direitos da minoria e, mais do que isso, trazendo a minoria na medida do possível, não só para dentro do debate democrático e para a construção de ideias e de meios de administrar a coisa pública, como também respeitando seus direitos fundamentais. Então, o Estado Democrático de Direito, ele trabalha com a ideia de direitos e garantias fundamentais, que é uma... Para todos. Para todos, maioria e minoria. Império da lei, ou seja, deve haver uma lei universal, abstrata, aplicável para todas as pessoas igualmente. E aí a gente entra nessa questão que o Chico falou. Certamente. e a busca por um bem comum, que foi até citado pelo professor, mas essa busca pelo bem comum, nesse momento, você passa a ter uma discussão sobre a amplitude da democracia e, principalmente, pelos meios segundo os quais obteremos esse bem comum. É através de um Estado mais forte, de um Estado mais fraco, de uma maior liberdade econômica, de uma menor liberdade econômica. Maior ou menor controle. Maior ou menor controle. Maior ou menor presença do Estado. Então, assim, a busca por esse bem-estar é que acaba, de certa forma, criando a cisão política que nós estamos vivenciando na nossa democracia e que é uma coisa boa. No momento em que nós temos uma discussão política forte, desde que as pessoas saibam separar o pessoal da discussão do que é necessário para se chegar a esse bem comum, é muito saudável para a democracia nós estarmos experimentando um debate político tão rico e tão sem precedentes na história da democracia brasileira quanto é que nós estamos vivendo hoje. Vocês acham que o fato de estarmos vivendo esse momento que o Bernardo está falando significa que a democracia está plenamente estabelecida no país? Vocês acham que ela corre algum risco? Ou seja, do jeito que nós estamos discutindo algumas questões que nós estamos discutindo, talvez antes não fosse possível, a gente está plenamente estabelecido como um país democrata? Olha, me parece que o principal, maior adversário dessa ideia é a falta de ética. É ela que está, digamos assim, ameaçando esse caminhar, esse processo. E eu queria lembrar, aproveitando aqui, minha experiência é muito mais empírica, né? E eu, meu primeiro contrato profissional foi de 85. Eu, assim, pisei oficialmente numa redação como repórter em 85, já tinha vivido uma experiência anterior como estagiário e digo, como é ruim você tentar atuar num regime ditatorial, onde você tem que seguir, você só pode ler aqueles livros liberados, as peças de teatro só as permitidas, você não tem uma liberdade de acesso à informação pública. Conviver com censura, censura. Eu vivi tudo isso, eu ainda peguei, não me sinto tão jurássico assim, mas peguei essa época, e vejo as pessoas, até domingo lá tinham alguns pedindo a volta da ditadura, falta memória. Não, falta conhecimento. Conhecimento. Cultura, educação. Porque uma pessoa com o mínimo de informações sobre esse período não pode querer. Eu também fico impressionado quando eu vejo cartazes pedindo a volta dos militares, eu não tenho nada contra, quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra os militares, eu tenho contra regimes ditatoriais, totalitários, que nos coloquem sobre o julgo deles. Isso eu sou totalmente contra. Nada melhor do que contraditório, não é? Claro. A oposição de ideias, o debate democrático, a transparência. Meu pai tinha rádio, meu pai tinha jornal, e o jornal e a rádio do meu pai foram fechadas por causa dessas coisas. É uma frase feita, não é? Que a democracia tem muitos defeitos, tem muitos problemas, mas nós não concebemos um outro modelo melhor. Sim, Churchill escreveu isso. Temos muitas dificuldades, temos muitos contratempos, temos dificuldades éticas, no entanto, não temos nada melhor. Eu falava anteriormente que é um ideal, não encontramos nenhum exemplo histórico em que a democracia foi vivenciada na plenitude, no entanto, não temos nada melhor. E, portanto, vamos continuar a persegui-la. Outra questão é que o fator humano, puramente humano, além da política, não é? Ou para além da política, nós nunca poderemos falar que está consolidado. É do humano o ir e vir. Não é? Então, as nossas ambiguidades falam que conquistamos, chegamos lá, mas nunca podemos falar que não precisamos mais. Então, as nossas ambiguidades falam ao nosso respeito e falam também a respeito da política, que a gente retrocede sempre. Sim, verdade. Então, a vigilância permanente, a necessidade de instituições sólidas, portanto, não podemos nunca nos acomodar. abrir mão disso. Bom, galera, eu tenho que ir para o break. Eu volto já já para a gente continuar conversando. O tempo passa rápido. Eu volto já já para a gente continuar falando sobre democracia. Voltamos com o Cabeça para Cima, hoje falando sobre democracia. Estou aqui com o Chico Otávio, com o Valdemar, com o Bernardo, um time de primeira, uma galera muito bacana para levar até você informação e conhecimento. A gente vai chamar agora um vídeo sobre democracia na rua para ver o que a galera, o povo, pensa sobre democracia. Roda aí. O que é democracia para a senhora? Bom, eu acho que a gente tem a liberdade de expressar, de votar, de tudo que você pode imaginar, eu acho que é democracia. Democracia, para mim é todos os cidadãos terem as mesmas oportunidades. Igualdade jurídica, para mim, é democracia. Democracia é participação popular nas decisões, exatamente o que a gente não tem no Brasil. Aqui o poder econômico domina. Onde o poder econômico domina, não tem democracia. Democracia é você poder escolher, tomar a sua posição frente a uma situação frente a uma situação independente do que a pessoa ao lado pensa. Enfim, é você ter liberdade de escolher, por exemplo, ir à rua contra um governo que você não está satisfeito, por exemplo. Para mim, democracia é o direito do cara poder exercer as suas funções, você poder escolher o que você quiser na sua vida, você pode escolher um parlamentar qualquer e esse cara defender você, entendeu? Democracia é você poder escolher o sexo da pessoa que vai estar contigo, seu companheiro. Para mim, isso é democracia. Democracia é quando você tem liberdade de expressão, quando você não fica refém do que os políticos, do que os órgãos superiores nos implantam. Democracia é a manifestação do povo, desde colocar seus direitos, brigar pela sua dignidade, está correndo agora de um processo de impeachment do governo, esse é democracia, o povo no poder. O que é bacana no Brasil é que às vezes a gente reclama que o povo brasileiro precisa de mais educação, precisa de mais cultura, e aí você vê na rua uma pergunta feita pela Miriam, bacana, o povo fala da Miriam, e todo mundo sabe a resposta. E era exatamente sobre o que nós estávamos falando aqui. é isso, esse é o caminho, a gente falou aqui, não tem volta. Vocês acham que, para a gente entrar num assunto que está aí no ar, que é o impeachment da presidente, ou da presidenta, como ela prefere, baseado em atos, ou supostos atos de corrupção, que levaram à prisão do André Esteves, que levaram à prisão do Delcídio, que levaram à prisão do Bunlai, que levaram à prisão de tantos outros, num país democrático é mais fácil combater a corrupção? Bem, vamos lá. O que a gente tem que, primeiro, deixar claro é que o André Esteves não foi preso por corrupção. Ele foi preso por obstrução à justiça, assim como o próprio Delcídio. Agora, dentro dessa questão de corrupção que está sendo... Mas se der uma pesquisadinha lá na folha corrida dele, talvez... É, é possível. A prisão dele, especificamente, foi uma prisão em flagrante por conta de obstrução à justiça. Aquela reunião lá com Delcídio e o filho do... De uma investigação... Seu xará, Bernardo. É, mas... Sem nada mais a ver, a não ser o nome em comum. Então, assim, mas, obviamente, em cima de um processo que investiga uma corrupção em larga escala do governo, né? Praticada dentro do governo. Então, dentro dessa situação, é claro que é sempre mais fácil você combater a corrupção num regime democrático do que num regime ditatorial, porque no regime ditatorial, o ditador simplesmente entraria na polícia federal, seja em que órgão fosse, e mandaria encerrar imediatamente a investigação. O bom da democracia é que dentro do órgão público você pode acabar batendo pessoas que não estejam absolutamente integradas àquela visão de mundo e que possam efetivamente cumprir as suas funções. Em última análise, é o que a gente está falando aqui de instituições que são autônomas, que são instituições de Estado e não de governo, e essas instituições de Estado acabam fazendo a sua função, que é a função no caso da polícia, de investigar e mostrar para a população brasileira em geral todos os maus feitos ocorridos ao longo dos últimos 12 anos ou por que não até anteriormente também, mas hoje focado nos 12 anos já que é o que está na ordem do dia. A gente estava falando aqui no break, estava falando com o Chico e ele me disse talvez esse seja um dos maiores méritos da Dilma. Eu já ouvi gente dizer que se nós estivéssemos vivendo com outro partido no poder, e vou dar o exemplo do papo, era o PSDB, que isso não estaria acontecendo e o PT alega que o fato deles estarem no poder determina a possibilidade da investigação e eu falei com o Chico o seguinte, uma das maiores pressões que o Cardoso sofre, o ministro da justiça é para que ele pare de investigar porque a polícia federal e o ministério público estão debaixo do guarda-chuva do ministério da justiça e ele está lá ainda e esse é um dos maiores méritos da Dilma Chico. Olha, não sei o que estou dizendo, eu li isso inclusive em editoriais em reportagens da imprensa internacional, salvo engano Financial Times dizendo que a polícia federal brasileira nunca agiu tanto como polícia de estado e não polícia de governo e eu acho que isso é uma coisa fundamental. Agora, também, por outro lado, o governo do PSDB já está fazendo aí uns 16 anos fim do mandato do Fernando Henrique Cardoso, segundo o governo. Era outra época, outra época, outras circunstâncias, não havia rede social, a internet estava praticamente engatinhando ali, então eu acho que de certa forma o próprio cenário político mudou e favoreceu essa transparência e essa evolução das coisas. Mandar de busca e apreensão cumprido na casa do presidente da Câmara dos Deputados. No gabinete do senador. No gabinete do senador. Na empresa do filho do ex-presidente. a gente vai aqui contar várias situações. E outra coisa, ah, é um juiz de primeiro grau com superpoderes, uma coisa que precisa deixar clara, acho que até o Bernardo podia me socorrer, a decisão é do ministro e relator do Supremo, não é do Moro, entendeu? Isso já saiu muito da esfera. E outra coisa que eu gostaria de lembrar também é que o Supremo está entrando aí nessa história do impeachment para fazer uma espécie de freio de arrumação. Ele não vai entrar no mérito, não vai julgar a causa, ele vai apenas tentar trazer... coordenar o rito. Coordenar o rito. Exatamente. Nada mais democrático. Sim. É uma experiência... O Fachin exatamente fez isso, né? Ele disse, ó, peraí, calma. Do ponto de vista jurídico... Bernardo, só um segundo, porque você falou em rede social e o Valdemar é professor na Escola Superior de Propaganda e Marketing, tem tudo a ver com rede social também, né? Você acha que essa posição da Dilma tem a ver com uma pressão que ela sofre nas redes sociais? você acha que se a gente não tivesse uma... se o tempo não tivesse mudado, se a história não tivesse trazido essa nova possibilidade tecnológica, você acha que a gente estaria com essa situação acontecendo? Você me permite... na democracia brasileira na chave positiva. Temos amadurecido como democracia em que ponto? Uma imprensa livre que investiga. Então, para além da abertura ou da facilidade do governo, essa imprensa atua. E, portanto, atua para além da vontade do governo. Tá certo? Outra questão, o Ministério Público também atua e investiga para além da vontade e do mando do governo. Mas há um parênteses na tua fala, Rodemar. E ainda, e ainda, a Polícia Federal atua para além do aparelhamento do governo. Então, ainda que houvesse pressões e vontade do governo de aparelhar ou inibir essas instituições que, por definição, são democráticas, essas instituições estão atuantes. Isso é muito positivo, isso é muito bom. Então, eu sou da opinião de que o governo não está causando nenhum constrangimento a essas instituições. Tá certo? não está causando nenhuma pressão. Elas estão atuando. O que temos hoje no Brasil é uma maior percepção da corrupção no país. Isso é fato. Não quer dizer que cresceu a corrupção no país. A corrupção é que ela é mais vista. A percepção da corrupção no país aumentou por conta da atuação dessas instituições e por conta também da atuação das redes sociais. que é gigantesco. Não sei se faz justiça ou não, mas o fato é que há um barulho, até um incômodo muito grande. A gente se sente muito invadido, muito chateado, enfim, por muitas versões e até o que a gente percebe é que é uma discussão às vezes com muitos exageros, com muitas versões, muitas discussões, muitos, enfim, mas tem uma discussão. Está acontecendo. Está acontecendo. você falou que a imprensa é livre, mas há uma grande corrente que acusa a imprensa de ser golpista. Sim. Como ser livre e ser golpista ao mesmo tempo? Porque se a imprensa tem liberdade para investigar, ela investiga. Há uma corrente que acusa a imprensa de só noticiar aquilo que é contra o governo. Você abriu o programa falando de 30 anos de democracia no país. Sim, gatinhando. todas as estruturas que foram montadas no país foram montadas num período ainda ditatorial. E essas estruturas ainda estão vigentes no país. Então, nós estamos convivendo com coisas que são desse período que estão acontecendo e que são muito bem-vindas, mas nós estamos vivendo ainda com estruturas muito maléficas que vêm desse passado recente que ainda convivemos com tudo. Agora, não vamos falar só de imprensa, não vamos falar só do período ditatorial dos militares, vamos falar de tudo. Porque nós vivemos com corrupção não só na política. Em todas as esferas nacionais nós convivemos com muita corrupção. Nós temos uma cultura de muita corrupção. Seja na educação, seja no trânsito, seja na polícia, seja na convivência do síndico, enfim, nós vivemos numa estrutura de muito desmando, seja na saúde, seja no atendimento, no repartição pública. A galera que bate panela quando a Dilma discursa, será que todo mundo convive de uma maneira legal? chalipa, todo mundo... Então, os liberais, os comunistas, todo mundo vive de uma maneira ilibada, todo mundo paga suas contas, ninguém é corrupto, então a gente vive com muita hipocrisia também. E essas estruturas são estruturas de caráter, são estruturas de ética, do dia a dia, da convivência. Eu indico aqui, eu não levo nada, mas tem um bate-papo muito legal de dois filósofos discutindo ética desse cotidiano, que é o Cortella e o Renato Janine Ribeiro. São duas caras muito legais e não é de política partidária, não. Eles discutem sobre essa ética do dia a dia, ética e vergonha na cara. E eles falam disso, dessa coisa prosaica do dia a dia do brasileiro. E é muito legal esse bate-papo que eles levam, sabe? Assim, discutindo... Onde é que a galera pode achar o Cortella? Sei lá qual... YouTube, internet, não, é do livro, é do livro, é do livro, é do livro, Vergonha na Cara. Não, é um livro, é um livro, ética para ter vergonha na cara, Nas melhores livrarias você recomenda. Legal. Fala, Bernardo, você queria falar um tempão? Eu queria discutir... Você ia falar alguma coisa que eu e o Chico estávamos falando juridicamente? Exato. Primeiro, do ponto de vista jurídico a respeito do impeachment e do freio feito pelo Fachin, eu acho que isso de certa forma entra até certo ponto no contraponto pelo que foi dito pelo professor. Existe uma pressão do governo contra as instituições, isso é uma coisa natural, aconteceria tanto no governo PT como aconteceu no governo PSDB, mas negar a existência dessa influência do governo, do PT, tentando frear investigações, tentando frear a imprensa, isso aí também é negar um pouco a realidade. O que nos dá um certo alívio é o fato das instituições estarem funcionando apesar do governo, apesar da pressão, e não por causa do PT e não por causa do governo. Nesse sentido, eu acho que essa situação do Fachin é bem específica. Por quê? Do ponto de vista puramente jurídico, há uma discussão bastante aprofundada acerca do mérito da questão do Fachin ter organizado ou o Supremo como um todo ter buscado para si a organização desse rito. Se esse rito, na verdade, não deveria ser feito pelo próprio Congresso Nacional ou pela própria Câmara dos Deputados e não pelo Supremo. Na minha visão, como jurista, eu vou te dizer que, na verdade, esse procedimento deveria ser feito e de acordo com a Constituição pela Câmara dos Deputados por conta do princípio da divisão de poderes e não com uma interferência do Supremo. Então, eu vou fazer uma crítica jurídica à intervenção do Fachin nessa história que poderia ser reflexo de uma pressão governamental que dentro de uma visão política, você pode até discutir se ela é válida ou não. Mas você não acha também que uma Câmara dos Deputados tendo o deputado que está lá no comando, você não acha que ela não tem assim... Se você me perguntar se eu preferia nesse momento que esse processo estivesse sendo conduzido, se estivesse sendo... credibilidade para assumir qualquer questão... Essa é a pergunta e eu já te digo de cara. Eu preferiria muito mais ver essa situação estar sendo conduzido por uma pessoa que não teve uma ligação direta e quase carnal com o governo PT ao longo dos últimos 12 anos. É evidente. Assim como também eu gostaria de ver na presidência da Câmara uma pessoa que não tivesse tantos problemas de ordem policial. Jurídica e policial. Policial. Agora... Mas são vários, né, Leonardo? Aliás, são vários. Sim, sim. Agora, se nós formos pensar especificamente na questão técnica nesse momento, embora ele tenha agido com uma vontade pessoal política, ele agiu no momento do recebimento do impeachment, que é uma matéria técnica, ele agiu ali, embora eivado de uma vontade pessoal negativa, vamos dizer assim, ele também usou ali o cargo de Estado dele. Ele ali era o presidente da Câmara, recebendo um processo que teve todos os seus trâmites legais cumpridos e aí ele exarou um sim ou não. Do ponto de vista pessoal, eu acho péssimo que isso esteja sendo feito por ele. Claro, não é porque... Mas, obviamente que ali a gente também tem que separar o Cunha como pessoa física e como pessoa investigada e o presidente da Câmara que dentro de um rito específico, ele fez uma coisa assim. Tanto é que o Supremo, quando foi em Estado a discutir acerca da questão técnica, propriamente dita, do recebimento do impeachment, ele deu ok. O que ele está discutindo é o pós. Sim, é o rito que vai seguir agora. É o rito que vai seguir, mas a recepção do impeachment propriamente dita, ele deu ok. Sinal de que, tecnicamente falando, aquela questão foi uma questão de Estado e não pessoal do Cunha. É. Eu tenho de... Fala, Chico. É porque eu acho que é totalmente pessoal, mas fala. Embora... Apesar de tecnicamente ou juridicamente perfeito, mas discutível. O próprio Supremo já disse que sim. É, embora ressalvando que eu sou suspeito para falar desse assunto porque eu respondo a cinco processos movidos pelo atual presidente da Câmara, né? Nós somos velhos conhecidos há pelo menos dez anos. Eu escrevo tudo aquilo que está sendo escrito agora atualmente pela imprensa brasileira. Você já escreveu há um tempão, né? Eu acho que não dá para separar de jeito nenhum a pessoa física do político. Não, impossível. Nesse caso, esse processo está contaminado pela presença dele. Pela pessoalidade, né? Eu queria lembrar que o ministro Fachin tomou uma decisão de eliminar, mas está levando a questão para o colegiado. Ela será apreciada por todos os... Pelos ministros. Pelos ministros do Supremo, né? Então, nada mais democrático. E, por fim, eu queria falar um pouco de imprensa. E, para mim, monopólio da comunicação é uma expressão que cheira naftalina. Porque hoje você tem um AN... A internet virou um grande supermercado da informação. Sim. Você tem uma... Bom e ruim. Bom e ruim. Você tem uma... Na prateleira desse supermercado, você encontra o que você quiser. Tudo. Você vai encontrar aquilo que chamam de imprensa golpista, que eu discordo totalmente. Mas vai entrar também, vai encontrar também a imprensa governista. Governista. Vai entrar, vai encontrar a imprensa meio termo. E você vai lá e escolhe democraticamente o que você quer ler. Aquilo que você quer ler, ver, ouvir. Está ali à sua disposição. Blogs, jornais eletrônicos e tal. Então, acho assim, está prejudicada essa informação, essa visão para mim. É que acho que passa muito mais pela questão do empresariado que comanda esse conglomerado de comunicação do que a possibilidade de informação disponível. Talvez. Eu não posso continuar. Eu adoraria, mas eu tenho que ir para o bloco. Já estourou aqui. Geral, a gente volta para falar mais sobre isso. Eu vou ao intervalo. Volto já, já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Voltamos com Cabeça pra Cima hoje falando sobre democracia. O papo ótimo. E você pode rever esse programa depois no nosso site www.boasnovas.tv E eu quero agradecer ao semeador de Boas Novas que permite que a gente faça o Cabeça pra Cima e tantos outros programas que você vai encontrar lá. Muito obrigado. Vamos ver aí o que a galera na rua acha sobre corrupção. O que é corrupção para ti? Hoje em dia isso resume no Brasil, né? Hoje em dia os políticos hoje no Brasil se resumem à corrupção. Se não tivesse tanta corrupção hoje no Brasil, o Brasil não estaria no estado que está hoje e a crise que está vivendo. É o que acontece em Brasília. Cheio de bandido. É roubo. Simplesmente isso. Nós temos no Brasil muito corrupto e acontece que deveria eliminar eles para ver se havia melhora. Esse povo que fica pegando dinheiro em vez de cuidar do Brasil fica roubando para poder se eleger. Todos eles são cambados de corrupto. Não tem ninguém melhor ali dentro. Para mim, corrupção é pegar o dinheiro dos outros, igual pegar o meu, do INSS. Corrupção no Brasil é falta de vergonha na cara dos políticos que seriam os responsáveis por cuidar do povo enquanto tem tanta gente sofrendo. Corrupção são pessoas que não são honestas, que roubam na cara da gente sem mais nem menos. Para mim, é a forma mais, mais, como eu diria, é mais covarde do ser humano que está em um patamar acima daquele que tem um poder aquisitivo menor, que ele se usufrui desse poder para poder tirar vantagem. Voltamos. Eu estava falando aqui enquanto a gente assistiu o vídeo, é uma pena que tenha colado tanto nos nossos políticos essa peste de corrupto, de ladrão. E o Chico estava lembrando aqui a melhor maneira de acabar com isso é votar. Lógico, eu entendo a indignação. Voto consciente, né? Claro, a indignação é perfeita. Um deles falou precisamos eliminar os políticos. Vamos eliminar. Sim, você vai ter a chance de eliminar votando. Lógico, não vota mais, né? As pessoas separam as coisas e muitas desses aí você vai perguntar e não sabe nem quem ele votou para deputado. Não, não sabe, exatamente. A chance está aí na tua frente. No ano que vem vai ter eleição. Isso aí. Vote. Presta atenção quem está envolvido em corrupção, quem está envolvido em falcatrua. Presta atenção em quem está envolvido nas coisas que vocês estão reclamando e não vote nunca mais nesses caras. Vote em gente legal, em gente decente, em gente que quer mudar o país. Tem. Na Câmara dos Deputados, lá no Senado, tem gente bacana, tem gente honesta, tem bons políticos lá. Vota nele de novo e não vota no malandro lá no pilantra que também está cheio. Né? Fala, Bernardo. Eu vou discordar um pouco dessa visão. Discorda. A gente só tem que nesse bloco discordar e corroborar rápido. Eu vou dizer o seguinte, que na verdade o problema não está tanto nessa questão do voto, não. O problema está no fato do Estado brasileiro ser essencialmente inchado. É como diria Lorde Acton, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. O Brasil, ele tem uma estrutura e uma lógica de Estado inchado em que o político tem um poder exagerado em relação à sociedade civil, ao contrário do que ocorre em democracias mais avançadas como nos Estados Unidos e na Europa. Então, a gente teria que repensar também a própria estrutura de Estado para não dar tanto poder assim ao político. E aí, com isso, já que nós estamos numa questão de recorde de Estado inchado de poder do político sobre o cidadão, vou até discordar da frase dita anteriormente que a corrupção hoje é igual a existir antigamente. Nós temos uma questão de visibilidade. Eu vou discordar. Se a gente pegar até mesmo o problema conceitual da dívida pública, a gente vai ver que, na verdade, nós estamos em parâmetros históricos de corrupção porque nós estamos em padrões históricos de inchamento de Estado. Isso tem que ser revisto porque, como eu sempre brinco, o PT banalizou o bilhão. Antigamente, se roubava milhão. Hoje em dia, se banalizou o bilhão. Mas eu acho que, infelizmente, sempre se roubou nesse país. Até porque o Estado sempre foi Estado. Eu acho que, infelizmente, Bernardo, infelizmente, sempre. Eu não concordo quando setores envolvidos em corrupção, do governo, inclusive, alegam que ah, não, mas sempre se roubou. Eu não concordo com isso. Eu acho que sempre se roubou, não vamos roubar mais. Ou eu não posso roubar também porque alguém já roubou. Mas que sempre se roubou, eu acho que sempre se roubou. Não sei se é mais ou menos. Eu acho que eu vou muito pela onda do Valdemar. eu acho que a gente vê mais porque a gente sabe mais, se permite mais. Contabilmente, isso é um equívoco. Em grana, só falar. Fala, Valdemar. Então, sob o ponto de vista do liberalismo, o Estado brasileiro piorou bastante, porque houve distribuição de renda, o Estado assumiu responsabilidades sociais, assumiu responsabilidades com população em vulnerabilidades, distribuiu, educou, portanto, responsabilidades que não haveria possibilidades dessas populações e dessas pessoas numa disputa franca, um curto espaço de tempo, assumirem essas posições e terem essas oportunidades. Portanto, esses endividamentos, essas responsabilidades, sob o ponto de vista liberal, sem dúvida nenhuma, o nome disso é endividamento. Mas, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista ético, humanitário, o nome disso é investimento, o nome disso é humanidade, e, portanto, é sim responsabilidade do Estado. Isso é outro ponto de vista. O que não chega a ser socialismo, o que não chega a ser comunismo, isso é responsabilidade social. e índices internacionais dizem e, portanto, constatam que o Brasil melhorou no que diz respeito à desigualdade social. Isso diminuiu. Isso, portanto, há vários... Eu vou pegar o IPH especificamente. E quanto a educação, população, população, população universitária, acesso à escola, enfim, vários. Quero voltar a um ponto. Questão Eduardo Cunha. Sob todo, todos os pontos de vista. Ético, religioso, moral, para a comunidade evangélica, péssimo testemunho. Isso não representa a comunidade evangélica. De maneira alguma. O momento em que ele assume e coloca em pauta o impeachment é para livrar a própria pele, evocar isso como um discurso supostamente religioso. A comunidade evangélica tem que se rebelar porque isso não representa testemunho, isso não representa a Bíblia, isso não representa o Cristo. E, portanto, isso envergonha a plataforma que ele assume que o povo merece respeito e, portanto, se dirige à comunidade evangélica para buscar voto. Quem votou nele porque quer respeito deveria agora fazer vigílias nas suas igrejas e exigir respeito porque isso não se coloca nesse momento sob suspensão à presidência da República para livrar a sua pele na ética porque o que está em jogo é ficar livre na comissão de ética. O que está em jogo é isso e colocar uma pessoa como Chico Alencar na comissão de ética aí virou zombaria porque você pode ficar contra Chico Alencar em tudo mas colocá-lo em perspectiva ele contra Chico Alencar na comissão de ética virou zombaria. então o senhor Eduardo Cunha é uma zombaria seja à comunidade evangélica seja aos brasileiros e virou quase que insanidade colocar a presidência da República como boi de piranha boi de piranha é enquanto você coloca o boi de piranha passa a boiada então não estou colocando em questão do impeachment o processo de impeachment mas é é para livrar assim a própria pele na semana em que é posto a questão da sua questão da sua questão ele coloca e traz o impeachment e esse é um outro programa que a gente tem que voltar para conversar porque o tempo passa rápido demais a gente não infelizmente 53 minutos e me perdoe finalzinho não a gente discordar e concordar faz parte as opiniões o que é bacana a gente democracia é isso que nós estamos fazendo aqui nós estamos conversando sobre democracia e conversando sobre o que a gente pensa sobre ela isso é que é legal talvez no outro país nós não pudéssemos estar no ar falando sobre tudo isso é bom porque podemos é bom porque na Boas Novas podemos expressar a nossa opinião e você pode concordar e discordar mandando e-mail falando com a gente o que você acha o que você não acha e a gente volta a falar sobre esse assunto no Cabeça Pra Cima sem nenhum problema eu vou para o intervalo volto já e na volta eu quero falar sobre o livro do Chico que é muito legal volto já eu queria ter mais tempo para conversar com os nossos convidados de hoje sensacionais meu querido Bernardo meu querido Valdemar meu querido Chico Otávio mas infelizmente o programa está acabando eu não posso deixar de falar do teu livro Chico você está sofrendo agora uma represália como é que é essa história? não, ela não é bem represália os personagens centrais do meu livro são bicheiros fala o nome do teu livro Os Porões da Contravenção isso como aliança entre agentes do regime e os bicheiros organizou esse esquema deles e é um período o meu livro retrata um período de transição do regime militar para a democracia agentes que eram torturadores que se viram sem futuro no exército migraram para a contravenção levando para a contravenção todo o conhecimento adquirido nos Porões nos Porões da ditadura e a contravenção se valeu dessa contribuição pegando esse know-how de violência de arapongagem como hoje acontece com as milícias um pouco exatamente é a milícia de hoje e a contravenção de ontem e aí por coincidência ou não essa semana eles estão lançando um livro que a capa é muito parecida com a tua dois personagens da minha capa aparecem também nesse livro e é um livro é uma ode ao papel dos bicheiros nas escolas de samba no carnaval é democrático você vai lá na prateleira e escolhe o que quiser eu espero que o leitor escolha os Porões da contravenção legal cara Chico adorei bater papo com você obrigado espero que a gente volte a conversar e vamos voltar a falar sobre democracia corrupção sobre coisas que interessam ao país que vão fazer bem ao país é a galera da produção está me pedindo para a gente falar um minutinho sobre a corrupção do dia a dia que é a pior que tem não é Valdemar o que tu acha essa da galera que está aí batendo panela mas subornando guarda essa que impacta diretamente as nossas vidas essa que chateia essa que a gente tem que conviver essa que a gente tem que ensinar os nossos filhos a desviar a conviver a evitar a não repetir a não reproduzir essa que é o grande desafio isso é o desafio né Bernardo é eu acho que toda corrupção ela é ruim tanto no pequeno porte quanto no médio e no grande porte só que no grande porte você acaba pegando um maior número de vítimas enquanto que no pequeno você pega um pequeno número de vítimas que também são vítimas então a gente tem que pensar nisso e complementando a minha ideia que o socialismo ele acaba quando acaba o dinheiro dos outros acabou o dinheiro no Brasil é o que a gente está vivendo agora por corrupção e por malversação pelos dois e agora a gente vai ter que pensar realmente no modelo democrático menos inchado e mais preocupado em sustentabilidade e responsabilidade fiscal esse é o caminho para a gente o caminho do Brasil pensar o Brasil da melhor maneira que bom que a gente pode pensar o Brasil da melhor maneira possível só para terminar eu fui num cliente essa semana e eu estava dentro da obra um cara do meu lado falou no rádio ele recebeu um rádio e o cara falou tem que botar lá os caminhões de areia quantos caminhões o cara respondeu no rádio o cara está pedindo 40 mas vamos fazer o seguinte vamos botar 20 porque 20 vai dar e ele nem vai ver que a gente botou 20 e a gente cobra 40 e racha os 20 10 para você 10 para mim isso do meu lado num rádio aberto na frente das pessoas e o cara disse assim beleza fechado e esse cara fica indignado com o que está acontecendo em Brasília entendeu então é dessa corrupção que a gente está falando que a gente não quer mais quando a gente acabar com essa corrupção do dia a dia a gente vai acabar com a corrupção gigante e acabando com a corrupção gigante a gente vai ser um país cada vez mais democrata que é o objetivo da gente a gente hoje vai receber o Delino Marçal para cantar para a gente Delino obrigado por ter vindo manda bala Deus é Deus não importa a circunstância Ele sempre será Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim e o amém somente Dele mais ninguém a Deus seja o louvor se Deus fizer Ele é Deus se não fizer Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus mas se fechar continua sendo Deus se a doença vier Ele é Deus se curado eu for Ele é Deus se tudo der certo Ele é Deus mas se não der continua sendo Deus Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele vem o sim e o amém sobre ti dEle mais ninguém a Deus seja o louvor amor se Deus se Deus quiser Ele é Deus se não quiser Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus mas se fechar continua sendo Deus Deus se a doença vier Ele é Deus se curado eu for Ele é Deus se tudo der certo Ele é Deus mas se não der continua sendo Deus não o adoro pelo que Ele faz eu o adoro pelo que Ele é ajo que houver sempre será Deus não o adoro pelo que Ele faz eu o adoro pelo que Ele é ajo que houver Eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim